Um jovem é preso com cocaína. A prisão foi feita por policiais militares no Jardim Bandeirantes. Carlos Manuel Ferreira, de 31 anos de idade, foi pego com 23 poções de cocaína na Serra do Japuirá, no Jardim Bandeirantes, bem próximo a um campo de futebol. Os policiais realizavam patrulhamento pelo local quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ele alegou que é apenas usuário, mas a polícia militar não acreditou na história. O pão passou para uma viatura de ar ali do Bandeirantes, que ocorreria um tráfico de entorbecentes ali na Serra da Japuirá. Diante, a gente tem conhecimento que ali vários elementos ficam, a gente foi dar um apoio para essa abordagem. Na chegada aí, a equipe chegou no efeito surpresa aí, esse elemento já saiu se evadindo da equipe da abordagem e jogou uma camisa e logo foi abordado. Com ele, foi localizado dois papelotes de cocaína. Indagado mesmo, ele falou que era apenas usuário, só que retornamos a essa camisa que ele tinha dispensado e dentro da camisa tinha um envolo com mais 21 papelotes de cocaína. Mas eu já vi isso que ele estava com a tornozeleira aí, pelo crime de tráfico de drogas, então provavelmente ele não aprendeu a lição aí de ser preso, encaminhado aí, ganhou benefício da tornozeleira, não soube aproveitar e estava traficando novamente naquela região. Então, felizmente, logramos este em abordar esse elemento e retirar ele de circulação. Carlos, o que você ia fazer com essas 23 porções? Você está sendo acusado aí pelo crime de tráfico, né? E é um crime grave. O que você tem que dizer em relação a isso? Você reservou no direito de permanecer calado, ficou quieto, mas foi encaminhado para décima, décima não, né? Agora com a RDP para ser autuado em flagrante. E o HDP para ser autuado em flagrante?